Então quer entrar pra diversão? O que é isso? Um campeão entrou no ringue? Será que alguém consegue enfrentar o bico e as garras terríveis desse galo gigante? Meu galo vai vencer rápido. O que é isso? Boa luta! Você mereceu essa vitória! O que é isso? Boa luta, você ainda não venceu! É, tá alegonho! E aí guerrilheira? Chega aí, chega aí! Tchau! 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 Tchau!